E aí galera do canal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como tá limpando a piscina de vocês da forma correta, tá? Tanto com produtos e o que que eu utilizo pra limpar a minha e as quantidades. Então pessoal, vamos começar aqui, ó pelo pH, tá? Você pode usar tanto a barrilha, né? Barrilha quanto o elevador elevador os dois. Aqui, ó você vai colocar 40 gramas para cada mil litros, tá? Cloro você vai colocar 5 gramas para cada mil litros e o sulfato você vai também colocar assim, ó 40 gramas 40 gramas mil litros no caso da minha aqui ela tem 6 mil tá pessoal? Então aqui vai dar 6 vezes 4, 24 240 gramas aqui a minha tem 6, 6 vezes 5, 30 gramas de cloro e aqui também vai dar 240 gramas de sulfato e aí só você, basta você adaptar aí pro seu, pra sua piscina, tá pessoal? então o que é que eu costumo fazer? Em um balde eu já vou juntando todas as medidas, tá pessoal? vamos, já vamos fazer aqui, preparar o nosso coquetel aí então eu pego um copinho aqui com as medidas, né? aqui ó, leite em pó 250 então eu vou colocar aqui 250 no caso esse aqui é o elevador de alcalinidade estabilizador de pH, tá pessoal? pode ser, você pode usar a barrilha ou é isso aqui, ó aí vocês já vão ver, ó, 250 gramas eu coloquei 250 gramas aqui vamos fechar é, agora aqui pessoal cloro, cloro vamos lá, agora o cloro o cloro deu o que? 30 gramas vamos colocar aqui cloro aqui 30 gramas cloro 30 gramas, tá pessoal? 30 gramas aqui os 50 eu coloquei meio no meio coloca no balde também e o sulfato deu 240 gramas vamos ver se ainda tem então um restinho aqui, ó mas eu vou colocar isso aqui, tá pessoal? esse restinho aqui tem vamos ver aqui medida a medida é toda vamos colocar mais acho que vai dar vamos colocar aqui pra vocês verem bem simples, tá pessoal? assim mesmo não tem mistério não o papisim é a corra mais simples do mundo o pessoal dificulta aí olha aí certinho, ó 250 gramas coloquei foi mais 10 gramas tá pessoal? agora aqui, ó tá tudo nesse balde aqui, ó você vai fazer o seguinte você vai colocar a água a própria água da piscina, tá? a própria água da piscina é assim que eu faço aqui em casa, tá? um dos métodos, né? de limpeza da piscina é esse e você vai fazer aí também de acordo com essas medidas que eu lhe passei aqui então agora vamos ali pra água da piscina pra gente tá fazendo essa mistura pra me medir eu uso esse esse testezinho aqui, ó pra ver os parâmetros da água, tá pessoal? geralmente sempre quando eu utilizo o final de semana ela ela fica assim meio esbranquiçada meio esverdeada então eu já sei que o pH tá baixo tá tudo desregulado mas pra desencargo de consciência e pra você que também vai começar aí e quer fazer da forma correta quer ver se o pH tá certo o certo é você medir então vamos lá medir vou fazer o seguinte vocês podem ver aí, ó você deixa até essa linhazinha aqui, ó tem uma linhazinha bem aqui, ó você vai deixar até essa linha os dois, tá? aqui a água até aqui e o pH até aqui vou pegar aqui o reagente tá pessoal? ó peguei os dois reagentes aqui, ó vou colocar o do cloro pra gente ver como é que tá o cloro ó aqui no do cloro coloca quatro gotas duas três quatro e aqui o do pH um dois três quatro pra gente saber como que tá os parâmetros dentro dessa água vamos dar uma balançada aqui, ó olha só pessoal aí, ó já dá pra ver que o pH dela tá bom né tá bom cloro cloro cloro, ela tá zerada vocês podem ver, ó que o cloro tá zerada tá sem cloro e o pH tá aqui em em quase 7.4, 7.6 ela tá entre esses dois aí, tá? então aqui, ó então aqui, ó no caso eu nem precisaria colocar elevador de pH né se no seu fosse assim não precisaria colocar precisaria colocar só o cloro e o sulfato mas como eu não coloquei elevador de pH eu coloquei estabilizador né então ele não vai mexer muito aqui ele vai deixar estável então é assim, tá pessoal então vamos lá continuando agora eu vou pegar aqui um pouquinho da água da fraca de cima pra reparar aqui a mistura vou misturar bem enquanto ele vai misturando aí pessoal o que que você deve fazer se tiver folhas em cima da piscina você vai tirar eu tô ensinando vocês pessoal a forma correta, tá? vamos lá vamos tirar aqui as sujeirinhas que tem em cima resto de folha resto de um rosquim que tiver aí qualquer coisa que tiver na superfície aqui, ó você vem na sua só só tem em cima e vai tirar e vai tirar esse é o primeiro passo esse é o primeiro passo o passo e já dá o produto Pronto pessoal, tirei toda a sujeira, as folhas, os ciscos, a superfície, agora a gente vai fazer o que? Vai escovar a piscina, tá? O segundo passo é escovar a piscina. Como é que faz isso? Você vai pegar a escovão e vai de cima para baixo e subindo, de cima para baixo e subindo. Você escova toda a parede da piscina. Pronto, já escovei, agora chegou a hora de você pegar uma mexida aqui e agora eu vou jogar o produto. Se você tiver um motor, você coloca para ela ficar circulando aí pelos 10 minutos. Se você não tem motor, você pega o queimbalde e vamos para a misturação. Pronto, aí pessoal, então agora é só aguardar, vou deixar ela em repouso e aí amanhã a gente volta para ver como que está a sujeira no chão e aí é só aspirar e a piscina está zero bala. Valeu pessoal, essa é a forma mais simples e mais antiga e fácil de fazer a limpeza da sua piscina, tá bom pessoal? Se você seguir essas dicas, você não vai errar. E lembrando, quem quer aprender a ser o próprio tratador da sua piscina, tem um ebookzinho aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, fique à vontade, foi o que eu fiz, tá pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo não, até amanhã para ver a decantação. Para vocês verem aí, olha só, tudo no chão aí, parece que nem tem água nela, né? Tão limpinha que ficou, parece que está seca, né? Mas tem água, tá pessoal? Olha aí, carrinho já no ponto aí, agora é só aspirar. Sabadão aí, com a piscina limpinha, você bota na sexta e sábado, final de semana está garantido aí. Então galera, agora eu vou aspirar e daqui a pouco eu mostro para vocês a belezura. Aspirada aí, pessoal, tá aspiradinha aí, agora pessoal, olha só a maravilha. Aí eu aspirei e ela desceu mais uns três dedos de água, mas vocês podem ver aí, ó. Que ela está limpinha aí, ó, pronta para uso, né pessoal? Quem tiver interesse aí, se aprofundar nessa área aí e tal, para não ter que estar gastando dinheiro com o piscineiro, você mesmo fazer sua limpeza, baixa o e-book aí, compra esse e-book aí, que você vai ficar fera. Um forte abraço a todos, qualquer dúvida pode deixar essa pergunta aí que eu vou estar respondendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.